Sai daí, rapaz! Sai desse lugar! Uma vida, quem tem vida de entusiasmo, entusiasmo é fazer acontecer na adversidade. O pau tá quebrando e você tá agindo e você tá conquistando e você tá vencendo. É uma vida cheia de alegria, felicidade de viver, vida de ânimo. É uma vida cheia de esperança. A esperança é a perseverante confiança no futuro, um dos pilares da vida cristã. Ânimo, meu irmão! Ânimo, meu irmão! Repita aí com força! Tá! Ânimo! Não vou ficar aqui sofrendo, vou sair desse lugar aqui. Vida de movimento! Ai, meu Deus! Mais uma! Aleluia! Vem mais uma onda ali, ô meu senhor! Eu não sou surfista, ô Jesus! Não sei furar onda, vou tomar um cachote, ô meu irmão! Sai daí, rapaz! Sai desse lugar! Uma vida, quem tem vida de entusiasmo, entusiasmo é fazer acontecer na adversidade. O pau tá quebrando e você tá agindo e você tá conquistando e você tá vencendo. Isso é resultado de uma vida de ânimo. É uma vida cheia de alegria, felicidade de viver. Vida de ânimo! É uma vida cheia de esperança! A esperança é a perseverante confiança no futuro, um dos pilares da vida cristã. 1 Coríntios 13, 13. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. É um pilar. Olha Paulo, quando ele fala da esperança. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Olha Paulo, em 2 Timóteo 1, 12. Por isso, por isso, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu tenho padecido, mas não tenho vergonha. Porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra guardar o meu depósito até aquele dia. Esperança, o pau tá comendo, mas não tem vergonha não. Não tem vergonha de estar sofrendo luta e derrota não. Eu sei, eu tenho esperança. Olha o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança. Pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar. Guardada nos céus para vós. A nossa esperança não é no governo, ou qual é o presidente, ou se a economia vai melhorar. A nossa esperança é transcendental. Acima do limite da experiência humana. A nossa esperança tá lá na eternidade. O dia que ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não vai ter dor, não vai ter tribulação, não vai ter adversidade. Essa é a viva esperança de quem tem ânimo. Oh meu irmão, tem uma vida de ânimo. Não se esqueça. O Salmo 46, versículo 1, diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na angústia. Vai te ajudar nessa hora, nessa dificuldade. O versículo 11 diz, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ânimo, meu irmão. Ânimo. Isaías 41, 10 diz, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço. Eu te sustento com a destra da minha justiça, com o meu poder perfeito, com a minha mão poderosa. Oséias, capítulo 6, versículo 1, diz, vinde, tornemos ao nosso Deus. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. O mesmo Deus que permite luta, diversidade, dia mau, é o mesmo Deus que vai te restaurar, que vai curar e que vai abençoar. Isaías 64, 4 diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viram, um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Espere em Deus, irmão. Espere em Deus que a porta vai abrir. Ânimo. Não desiste, não. Tem vitória de Deus pra você, meu querido. Senhor, você pode estar vivendo um momento terrível. O Salmo 103, a partir do versículo 7, diz, aquele que do pó levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado e faz com que habite entre os príncipes do meu povo, faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos. Esse é o Deus, do Salmo 115, versículo 3, o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O teu Deus não é de barro, o teu Deus não é de gesso, o teu Deus não é um ídolo, o teu Deus é um ser poderosíssimo, cheio de glória, cheio de poder, está no controle de tudo. Ele tem todas as chaves, a porta que ele abre, ninguém fecha. Ele tem vitória pra você, ele tem bênção pra você, ânimo! Saia daqui desse lugar, cantando o hino da vitória, mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida. Não deixe essas circunstâncias dominarem você, derrotar você. Deus tem bênçãos, Deus tem respostas, Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor vos abençoe. Dá pra você dizer mais, tenha uma vida de ânimo, meu irmão. Diga aí, diga. Dá um brado aí com força, dá um ânimo aí com força, diz aí ânimo. Não, eu vou contar um, dois, três, já e quero que você diga ânimo. Eu estou cheio de ânimo. Um, dois, três, já. Agora eu quero que você diga, eu estou cheio de ânimo. Um, dois, três, já. Eu estou cheio de ânimo. Um, dois, três, já.